Estava aqui, gente, vinha aqui depois do almoço, claro, dá uma volta com o Léo ali E a dona Eunice tá aqui, né? Acompanha a gente desde o Japão, ou não? Desde o Japão Desde o Japão Aí depois a gente foi para o Paranavaí e ela também se nasceu em Paranavaí, né? Nasceu em Paranavaí Nasceu em Paranavaí, morou em Paranavaí, gente E acompanhava a gente lá e agora tá morando aqui, mora aqui faz anos, né? Já 45 anos aqui perto também, do lado, em Brusque, né? De Brusque Do lado, olha só a coisa, gente, já morou também em Japão ou não? Fui, fiquei um ano e meio lá, assim, né? Ah, que legal! Depois eu voltei, mas já faz tempo A gente fez todas a mesma rota, então Paranavaí, Japão, agora para Santa Catarina, né? Minha filha foi, gostei, depois voltou, depois foi de novo Ah, é bom, né? O Japão, dá saudade, né? Ficou boa sua, então Tá, mas assim, é... é muita diferença É, dá muita diferença mesmo A tudo, assim, né? O jeito de viver, né? As pessoas, né? A comida, ainda o marido é alemão Ah, é bem diferente A gente sentiu muito Pois é, diferença, né? Da saudade dos passeios, né? A gente gosta de sushi, é outra coisa também, né? O sabor do sushi, né? É, é Completamente diferente, né? Olha só que legal, gente Já já olha pra isso Se você for caminhando na prática, vocês encontram aqui Ele tá no parquinho pra lá Que cidade que você morou lá, Janice? Nossa, eu morei perto de Nagoya Perto de Nagoya? Ah, meu Eu acho que era perto de Minocama A gente esquece que faz tempo já É, verdade Eu tenho um filho também, ele não tinha sete anos Nossa Daí ele ficou três meses lá Aí meu irmão veio pro Brasil e trouxe ele Ele ficou com a minha sogra Ah, sim Um ano e meio que eu fiquei lá Mas é muito difícil Ficar longe É, é demais, né? E com criança pequena também Também, né? É, quando o Aron tinha seis meses Eu quis ir embora já Porque escolinha tudo muito diferente, né? Filha dela tá vindo Pode filmar sua filha? Não Pode filmar você? Que apareceu Tá filmando Pode filmar? Olha que linda, gente Filha dela também Também já foi pro Japão, né? Tem saudade? Tem bastante coisa legal, né? Os restaurantes, né? Dessa parte assim Olha que legal, gente Um jatinho Bom dia Deixei o Aron na escola, gente Olha que pôr Meu Deus Sabe que toda vez eu falo pro sol Olha que nascer do sol Maravilhoso, gente Maravilhoso, gente Maravilhoso, gente Olha isso Deixa eu mostrar só Olha só O que que é isso lá? Pra que que serve? Não sei Mas é que escreveu atrás? Ah, elas pediram pra eu escrever Acho que é pra marcar o caderno Que dia que ela pediu? Um dia que eu falei, eu tô assinando um negócio aqui Ah, daí pediram pra você escrever isso aí? Ah, é um negócio que pediram pra eu escrever O papai ama o Aram Mais que tudo nessa vida E vai estar sempre perto do Aram Cuidando e protegendo Que bonitinho, gente Essa foto tiraram dele na escola Nossa, quando tirou essa foto dele Ele tava... Foi bem no começo, né? Porque tá bem curto o cabelo dele Ah, meu dedo! Aram Ai, gente, tá adolescente já Meu Deus, não quer aparecer no vídeo Gente, amanhã é feriado, então Hoje pode Estamos aqui na conveniência Arrumando o estoque E de quem que é o Egg? Deve ser do Léo, né? De quem... Hoje é dia dos namorados, né? Então estamos comemorando o dia dos namorados Do melhor jeito Ai, eu amo lanche, gente Vocês não estão Maionese verde, então Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho De nada Minha fitinha Pitinha Lindinha Não, não, não aperta Não, não aperta Não deixa ele apertar, não Deixa eu abrir Eu coloco o Maionese Palochê Olha que pão grande Quer dividir no meio? Não, não O plástico O plástico no meio Você engoliu? Ah, meu Deus A mamãe coloca Senão vai sujar toda a sua roupa linda Não, assim é feio, Arrum Tchim, tchim Mamãe Não vai não Pesadão Aqui, ó Pega um papelzinho, por favor Ah, isso aqui Arigatou, né? Galera, aí o primeiro dia dos namorados foi um sucesso total Vendeu todas as cestas Ficaram só as caixinhas, né? As caixinhas, olha só De Jack E essa caixinha aqui agora E se não vender não tem problema, né? Eu só vou tirar o Jack Tirar os bombons, né? E guardar a caixinha pra próxima data Próxima data comemorativa aí E colocar mais cestinhas Mas as cestas foram todas, gente Ficamos muito felizes Primeiro dia dos namorados fazendo as cestas, hein? Primeira data aí comemorativa Fazendo as cestas e foi tudo, né, Léo? Legal demais, né? Legal, né? Uma primeira vendeu faz uns 10 minutos já, né? É, a primeira vendeu logo que eu fiz, né? Não é? Léo vendeu Hoje vende duas Hoje vende duas Uma tarde, se você vende É, uma de uma tarde, uma agora Então foi três Só fiz três Eu só fiz três Mas tipo, pra começar a primeira vez, né? Mas é, né? É bom não ter feito muito É melhor fazer três vendendo Que fazer cinco Fica duas, tipo assim É Então fiz as três E vendi então o material que gastou aí Foi, né? Só ficou aqueles ali que aí depois eu vou guardar No próximo, se não vender E aí esses daqui, né? Que eu fiz todos esses daqui Eu fiz hoje É, esse aqui é o queixo que vende, né? E é tudo fresquinho, né? Fiz hoje E esse daqui, como não é de fruta É trufado Um é de quatro leites Esses que tá sem brilho é de quatro leites E esses que tão com brilho É sensação E as trufinhas É E as trufinhas também são quatro leites Então, gente Pra começar aí, tá bom, né, Léo? Tá ótimo, né? Vai O Léo tava falando sincerado Ele vai vender essas coisas aqui, né? Porque o povo não tá acostumado, né? E aqui em Itapema tem muito Oi Eu não peço lá Fala, filho O carvão? Sim Viu? Ih, gente Aqui em Itapema tem vários lugares Que fazem cestas lindíssimas Eu passei na frente hoje De uma loja de esquina Sem brincadeira Deve ter umas 150 cestas Prontas, assim, nas prateleiras Uma cesta do lado da outra Eu falei Gente, que coisa mais linda Que eu acho lindo, né? Cesta Eu adoro esse tipo de presente Ai, achei lindo, lindo, lindo Então eu falei assim Ai, sei não Se vai vender, né? As que eu fiz E vendeu, gente Todas as que eu fiz Vendeu Os bombons também As caixinhas venderam, né? Os pequenininhos E... E agora ficou aquela caixinha ali Que agora são 21 horas 21 horas Não sei se vai vender ou não ainda Mas eu acho que provavelmente não Porque como é Jack Daniels, né? É uma coisa muito específica Eu fiz aqui também pensando Às vezes alguma mulher Quer dar pro marido Pro namorado, né? Que gosta de uísque Aí fica legal Só pra ter um presente Pra mulher Dá pra homem, né? Filhos, aqui é o lanche Que o papai já comeu Mas eu vou usar Tadinho nele Joga no lixo Acabou? Sim Joga no lixo, então E é isso, gente Já já eu tô indo embora Pra fazer o Aaron dormir Mas eu tô aqui até agora Porque amanhã é feriado Feriado de Santo Antônio Amanhã é dia 13 de julho É, 13 de julho Eu achava que feriado era dia 13 de julho É feriado da cidade É dia de Santo Antônio Mas não é É só na cidade que é padroeiro, não é? Não sei Tipo, não é no Brasil Mas aqui tá falando Ali no caderninho do ar Não tava escrito que era Feriado de... Padroeiro da cidade? É Não, mas é que eu e Paranavaí Por exemplo Mas Santo Antônio é padroeiro da cidade? É, tá vendo, tá vendo? Ah, quer ver? Vamos ver o que tá escrito aqui Paranavaí é o quê? É, é um santo lá Que é o... E daí quando é dia dele É feriado também Da cidade Ah, ó 13 de julho Não haverá aula Feriado municipal Dia de Santo Antônio Isso que eu falei lá Acabou de comer sorvete O Aaron quer só comer Acho que eu já vou embora já Porque se não, gente Ai, que fofinho de mãe Meu Deus Olha isso Mamãe tá com um arranhão na perna É marca que eu tava deitada Cheguei e fui descansar um pouco E o Aaron tá cuidando da mãe, ó Né? Eu vou fazer Já tá lá Tá vendo esse remédio Obrigada por cuidar de mim Pra você nem não se machucar Hoje a mamãe trabalhou, hein? Saí de casa Seis e meia Não, seis e meia não Mentira Sete e meia E voltei pra casa Já era quase nove Não, neném Não pode tacar no Tino Não, neném No Tino não Tchau, Tino Eu não gosto disso Oi, você também te machucou Tá passando remédio no Tino Oi, Polly A cara dele olhando Ah, meu Deus falou Oi, papé pra Polly Papé pra Polly? Sim O que tem na mão da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Tino Não, não é o bolo de chocolate Polly gosta de alfiste Alfiste Mas eu passei remédio dentro Já? Não, não, não Tino Por favor Não Gente, em casa não repara a cara de calçado O celular tá até cebola Tomamos banho hoje com lenço umedecido Eu e o Aro Porque, gente, estamos sem uma gota d'água Vocês acreditam? Tô gostando Tô adorando isso, ó Posso deixar a louça na pia Que eu não tenho água em casa pra lavar Posso dormir sem tomar banho Porque eu não tenho água em casa pra tomar banho Vocês acreditam, gente? É a segunda vez que acontece isso E, ó Só pra constar Ontem acabou a água na conveniência Hoje acabou a água aqui em casa Não é normal Isso não Não tá normal uma coisa dessa É muita sina Tanto perrengue mais que a gente não conta Gente do céu Tô exausta Exausta, exausta, exausta Passei o dia todo fora de casa E chegar em casa não ter água Não ter água, gente É cruel Eu dei banho no ar de lenço Que ele tava tudo colando Tava preto, assim Até mostrei pra ele a cor que tava o lenço Ai, gente do céu Quando será que vai passar? Essas fazezinhas Tô cansada, gente Cansada pra caramba Pegando a água do bebedor Ainda bem que a gente tem bebedor assim, né? Porque imagina se fosse água direto na torneira Ele ia ficar sem água até pra beber Eu tô pensando seriamente em estocar uns baldes de água Porque olha Falar a verdade É a segunda vez que acontece em menos de um mês isso, gente Ah, não E também tomei Primeiro escovar os dentes, Al Você já jantou agora Só amanhã cedo Em cima, nenê Não chuta Tá bom, Aaron Para de fazer isso É Mais Língua Língua bem grande Bom, gente Pelo menos dentes escovados E bora dormir, então Boa noite Até amanhã Logo vou lá pra falar se voltou a água Café da manhã Surpresa Sim O que você achou? Nada Você gostou, filho? Sim Você amou? É uma bomba É uma bomba Uma bomba? Aham Você gostou? Olá, papai Olá Olá, papai 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 Amém. Música 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 Carro Gente Que lindo Aaron É uma Lamborghini Aaron Caramba Música 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 Eu ia mostrar pra vocês ontem, né? Olha só a xícara, gente. Que linda. Acabei de chegar aqui na ponte de minha inicia. Ó, ela é preta, daí quando você coloca o café fica assim. Deixa o vídeo logo pra vocês verem. Linda, né? E aqui ele escreveu uma frase que o Aaron sempre fala pra todo mundo. Todo mundo que ele ama, né? Te amamos, você é minha vida. Eu sempre falo, você é minha vida, mamãe, essa é minha vida, vovó. Essa é minha vida, tia. Falava todo mundo. Que cara de acabada, gente do céu. Hoje é quinta-feira, parece que já é o último dia do ano, meia-noite. Ai, meu Deus. Mas, enfim, vim falar pra vocês. Viram aí o fundo. O Léo mostrou no vídeo ontem, né? Ficou lindo. E, gente... Ah, olha isso que tá aparecendo aqui. Eu enchi a loja de coração, cestas, chocolates. E o Léo comprou o que eu daria de dia dos namorados pras pessoas comprarem. Romântico, homens. Ai, gente. Mas, enfim, é... Só pra falar pra vocês mesmo que... Ah, lembrei que eu ia falar pra vocês. Tinha esquecido já. Sobre a água, né? Ontem eu lá cheguei em casa. Foi lá olhar, né? O que que poderia ter acontecido, gente. E o que aconteceu foi o seguinte. Alguém desligou o disjuntor. E aí não tava mandando água lá pro 18... Pro nosso apartamento, né? Pro andar 18. E aí, gente. Ele foi lá, alterou. E não achou o problema. Mas daí hoje de manhã foi o técnico lá. Sete e meia da manhã. E ele... Viu o que que era. Ai, eu não ia acordar hoje. Essa hora, porque hoje é feriado, né? Aqui em Itapema. E aí eu queria acordar um pouco mais tarde. Porque todos os dias eu acordo seis e pouco da manhã, gente. De verdade. Essa rotina tá me matando. Porque eu não vou dormir cedo, sabe? Assim, eu tinha que dormir a hora que o Aaron dorme. Mas tem muita coisa pra fazer. Que nem agora mesmo. Tá tudo acumulado lá em casa. Tem roupa lá pra passar. Roupa na máquina. É muita, muita coisa mesmo. E, gente. Acaba que eu não consigo dormir no mesmo horário que ele. Senão fica acumulando muita coisa. E mesmo eu não dormir mais tarde, ainda assim, tem coisas pra fazer lá. que eu ainda não terminei. A casa não está organizada. Mas, gente, estamos nos adaptando aí. Vocês estão vendo aí que a gente tá dando uma mudada aí na conveniência. Tanto que o Lau saiu agora pra fazer umas coisas ali na rua que precisava fazer. Então, estamos tentando dar uma melhorada, assim, no ambiente, né? Porque tem essa mesa aqui que é muito feia, né, gente? Essa mesa aqui. É uma pia, na verdade, desativada. Aí estão usando essa mesa pra colocar umas coisas porque não tem outro lugar pra colocar. Então, a gente precisa, assim, urgentemente dar uma arrumada na organização, assim, no visual, na estética da conveniência, né? Ela, por enquanto, tá muito derrubadinha, assim, do jeito que tá. Então, a gente tá melhorando ela. Aquele fundo, eu achei que já deu um up bem legal, assim, no lugar. Então, aos poucos, a gente tá melhorando aí. Mas, como é só nós dois aí fazendo tudo, né, cuidando daqui, cuidando de casa, fazendo as coisas em casa, fazendo as coisas aqui. Ontem também foi o pintor lá em casa. Não sei se lá eu mostro pra vocês ou não, mas teve umas infiltrações, né? Dizem que no último andar, geralmente, pode ser que aconteça isso. E deu umas infiltrações lá em casa. E aí foi o pintor lá pra... Teve que quebrar, assim, uma parte que tinha entrado a infiltração, passar a massa, passar a tula, tinta de novo. Senão, de novo, ia voltar a descascar, né? Então, ele foi corrigir toda essa parte do teto, gente. Então, assim, olha, exausta, tá escrito assim no meu olhar, né? Exausta. Real. Mas é isso, né, gente? Dias de luta, dias de glória, um dia vem os dias de glória. Ai, Deus. E, gente, só falar pra falar pra vocês mesmo, perguntar pra vocês também se hoje é feriado aí na cidade de vocês. Amanhã, aula normal também pro Aron, tudo normal, funcionando normalmente. Podia emendar, né, gente? Porque, olha, eu nunca quis que chegasse tantas férias igual eu tô querendo, a gente queria que o Aron estudasse à tarde porque daí ia ficar mais tranquilo, né? Talvez eu poderia até ficar, assim, sempre com o Leonardo aqui à noite na conveniência. Aí a gente poderia reforçar as entregas, poderia reforçar, fazer alguma coisa ali fora, né, pra estar servindo à noite, né? Seria melhor, assim. Daria pra gente fazer mais coisas. Só que não tem como o Aron ficar aqui à noite e a gente acordar às seis e pouco da manhã pra se edificar às sete e pouco pro Aron ir pra escola. Então, não dá, né? Então, a gente tem que colocar ele à tarde se a gente quiser mudar um pouquinho a rotina aí. E tanto que eu limpei tudo lá no fundo ontem, tirei toda aquela bagunça que tava no chão, que tava muito sujo, joguei que boa, deixei de molho. Ó, só de lembrar o cheiro da que boa já me dá um negócio, que eu deixei a que boa um tempão, assim, que eu joguei bastante que boa. E deixei de molho pra sair, assim, marrom. Ficou bem branquinho o chão ali embaixo da pia, embaixo das mesas ali, embaixo do forno. E deu uma boa melhorada ali pro Aron poder ficar brincando lá, sabe, tudo mais. Mas, gente, mesmo assim... Ah, ficar brincando não. Queria colocar ele pra dormir também ali no fundo, às vezes, pra poder estar fazendo as coisas. Mas, gente, não conseguimos ainda encaixar isso na rotina. Não deu pra encaixar na rotina ainda algum sistema dessa forma. Não tem vaga pra tarde, né? Já falei pra eles. E também, assim, tudo tem um lado ruim, um lado bom, né? Também tem um lado ruim porque, assim, fecha na segunda. E aí, na segunda, a gente... Não tem como o Aron faltar, né? Toda segunda. Porque até o Aron tava com bastante falta e me mandaram mensagem falando que ele correria o risco de perder a vaga. Então, não dá pra deixar ele ficar faltando porque senão é perigoso perder a vaga. Como não é obrigatório, né? Ele tá na idade que não é obrigatório. Ir pra escolinha. Então, não tem como deixar ele ficar faltando dessa forma. Então, gente, na segunda, a gente fazia assim. Faz assim. Eu acordo, eu levo ele, aí eu volto pra casa. Faço as coisas que tenho que fazer em casa. Dou uma caminhada contínua, né? Mostrei pra vocês. Sempre tô indo caminhar de manhã. Muito bom. Tem me ajudado muito nessa fase, né? Eu achei já que eu dei uma secada. Preciso tomar valendo na cara e colocar a bateria lá na balança pra me pesar. Não me pesei ainda. Mas já tô sentindo um pouquinho, bem pouquinho, meio de diferença. Mínimo, tá, gente? Não é muita coisa. Tanto que eu comi um lanche ontem, mas já tô controlando aí muita alimentação. A academia já faz uns dois dias que eu não consegui ir. Mas tô tentando. Ontem acabou a água virou um perrengue e não consegui ir. Mas, como estava sem água, cortei minhas unhas, passei esse esmalte que o Aaron falou. Falei, cor, você quer que a mamãe passe? Ele falou azul. Peguei e passei o azul que eu tinha lá. Cortei, curtinha, gente, porque não estava agoniada, sabe? Agoniada de cacolha grande. Mas dá agonia às vezes, né? Eu fico um tempo, depois passa um tempo e já começa a me dar agonia. Eu peguei e deixei quadradinho assim, mais curtinho. Melhor, mais confortável, né? E aí... Deixa eu deixar a gente que veio aqui. E é isso, gente. Tanto que eu até não tô postando mais tanta frequência devido ao cansaço mesmo. A ter muita coisa pra fazer e aí não ter esse tempo pra estar parando, sentando, né? Pra quem não sabe, a gente que edita os vídeos. A gente grava, edita, posta. Então, tô aqui, ó. Já tô aqui preparada aqui no YouTube. Tô postando aí em tempo real. Gravando aí em tempo real, ó. Agora são... 15h37 agora. Postando em tempo real já pra mandar pra vocês, pra vocês estarem vendo. Então, chegou algumas coisas aqui também. Daqui a pouco quando eu terminar de postar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, guardar umas coisas que chegaram aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, se vocês não gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se vocês gostaram, deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos com as suas amigas, tá bom, gente? Um super e enorme beijo pra vocês. dia dos namorados diferente aí, né, gente? Primeiro dia dos namorados que a gente dorme sem banho, hein? Não tomamos banho, dormimos sem banho. Também foi muito legal estar conhecendo a Eunice, né? Vem aí pela conveniência. Vocês viram que legal? Fiz a trajetória dela, né? Ela morou no Japão, Paranavaí, e agora moro aqui em Santa Catarina. E eu também. Japão, Paranavaí, Santa Catarina. Que legal, né? Gostei bastante. Ela é muito querida, filha dela também, maravilhosa. Adorei ter conhecido elas. Muito legal mesmo. Elas passaram aqui rapidinho, estavam indo lá numa conveniência japonesa em Balneário Camburu, que ela disse que tem bastante coisa do Japão. Quero ir lá um dia. Fui pra Balneário, mas fui correndo, não consegui. Só fui buscar o mosquito e pegar pra cá. Não consegui... Não consegui fazer o quê? Olha, tá até fugindo, gente. A falta de dormir acaba com a gente, né? Não consegui passar nessa conveniência, mas tava na minha lista de desejos passar nessa conveniência, conhecer. Tanto que o Aro pediu pra almoçar sushi hoje, mas na hora do almoço tudo fechado, os restaurantes de sushi, né? Tem um restaurante muito bom de sushi lá, que é R$49,90 pra mulher. E pra homem, acho que é R$99,90 eu vou ver sim. E mal sabem, né? Que como mais que o Léo assistia. E aí eu até pensei em ir lá com o Aro, né? Que o Aro tá na idade que ainda não paga, então partiu aproveitar a brincadeira. Ai, gente, mas é uma fase boa, né? Eu não sei quanto, até quantos anos que não paga, mas na idade ele ainda não paga em restaurante. Esse de buffet livre, assim. E rodízios. E aí... É... Tava fechado. Aí eu falei, ah, vou passar na conveniência. Vocês viram o meu chocolate? Passar na conveniência lá, a japonesa, né? Às vezes pode ter alguma bandejinha de sushi e eu pego pra ele. Aí acabou que... Que eu não passei. Mas... Gente, aí quando eu lembrei dessa conveniência, foi assim, ai, que delícia essa conveniência no Japão que tinha aquelas bandejinhas com sushi, aquele... Nossa! Aqueles neguíris, sabe? Que você abre e já enrola. O Aro ia alucinar naquilo lá. Ele ia amar. Pensa num menino que... Oi, Bob Fard. Desculpa, posso ajudar? Tô aqui falando de uma maritaca. Chegou, gente, eu não tinha visto que eu tava virada assim. Ai, eu só vi o reflexo. Ai, gente, só por Jesus, né? Mas é isso. Então, vou fazer as coisas aqui, gente, que tem que fazer. Um ótimo restinho de semana aí pra vocês, né? Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um de vocês que assistem a gente, que acompanha a gente, acompanha essa rotina, acompanha cada mudança, cada novidade aí na nossa vida. Não esquece o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera!